O Helio se complica em quase todos os lances naquela região. A puta fazendo uma dança em cima da bola, eu duvido que o Telê tá gostando disso aí. Olha o pintado, o requentou, deu pinta que ia bater, mas abriu. Abriu pro Vitor, meteu uma gradeária, o toque de cabeça! Gol! Gol! Ele fez o pênalti, foi buscar o gol e agora, na comemoração da galera, Valber vem aqui abraçar o seu banco de reservas, né? Na marca dos 39 minutos do segundo tempo de partida. Um, dois, três, quatro para a máquina mortífera, dois para a ponte preta. Tchau!